Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá dar uma fortalecida, uma view, uma inscrição, um joinha vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina, e é isso, falou! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Se inscreva no canal ativa o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, hein rapaziada! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! 1, 2, 3, 4... ... Vem hoje, blá, 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 blá Meu nome não tô, o meu que vocês querem a Ele precisa e vê ele me chamar Me conta a cara de São Paulo, cê tá Valdeu, vou 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 tá Agora vai na canadinha A gente tá no seu lugar Eu vou fazer nadinha Olha pro meu trio, eu tô espirotado Tô sempre dentro dos cidadãos A gente tá no seu lugar Vem aqui, voca, voca, voca A gente tá no seu lugar O seu lugar A gente tá no seu lugar Vem lá, veja Vem lá, veja E vão atrás Vem lá, gente Vem no seu lugar Vem no seu lugar Bola, vai Cão Wow Toca Seu equipelp No seu persona Pero No seu Toto Pelo A CIDADE NO BRASIL 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 3, 2, 1... 1, 2, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1, 1... Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info